Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Meneghini do canal Trocando Ideias e hoje eu vim aqui no salão do Danilo Silvano Cabelereiro e a gente vai fazer uma mudança no meu cabelo, né Dan? Se Deus quiser. Boa tarde a todos que estão nos vendo aí no vídeo. Vamos fazer uma transformação nesse cabelo, fazer um demo do moreno iluminado. Então nós vamos fazer um moreno iluminado. Mostra, ainda tem um pouco, né Dan? Ainda tem um pouco. Um pouquinho nas pontas de uma vez que foi feita uma raiz mais antiga e agora nós vamos puxar a raiz e meio. Isso. Fazer uma boa iluminada para dar uma modificação aí na Mariana e deixar mais bonita do que está mais caro. Você tem que ver, pensa, né? Então fica ligado aí que nós vamos mostrar todo o processo. Quem quiser fazer, Danilo, precisa lavar o cabelo para vir? Vem do jeito que está? O que precisa fazer? Não precisa, se ela quiser vir do jeito que está, a única coisa que se tiver creme, alguma coisa, a gente precisa tirar do cabelo, a gente tira aqui na hora, mas aí é uma venda de jeito que ela tiver. Então eu estou com o topo de creme, eu acho que vou ter que tirar. Sim, nós vamos lavar. Porque eu passei um creminho nele, tá? Sim, então... Então você vem para cá do jeito que estiver aí e a gente avalia aqui cada um, cada cabelo, cada caso, cada seu caso aí para a gente ver o que precisa fazer. Então, vem com o que está fazendo aí no meu cabelo. Então, aqui nós lavamos com um shampoo, um shampoozinho simples, só para tirar todo o resíduo de creme, de... Porventura, venha ter aqui algum condicionador que possa dar a reação com a descomoração que nós vamos fazer. Então foi só isso, uma lavagem com um shampoozinho simples e agora nós vamos para a cadeira para colocar o produto de escomorante. Beleza. Vamos lá? Então aqui nós lavamos e aqui eu vou passar um produtinho, não vou falar o nome da marca que eu estou usando porque... Sim. Emporrer risco. Para a pessoa vir aqui e fazer com você. Para a pessoa vir aqui e conhecer, exatamente. E é um produto que vai proteger o fio. Eu não vou secar, tá? Como a gente vai fazer molinhão, nada não precisa secar. E as famosas mechas na água. E eu vou passar esse produto que é uma proteção para não danificar em nada, nada o fio. Mantendo em 100% como eu metácio, a estrutura. Você quer que faça bem da raiz, né? Não, não muito, do mais para baixo, assim. Porque se pegar muito na raiz, eu acho que ele aparece muito, sabe? Eu comecei a fazer de um... Tipo, deixar um dois dedos de raiz, ou não? Não, bem mais. Bem mais? Bem, bem mais. Acho que quase do meio para baixo. Eu não quero muito... Você não quer nada muito chocante? Nada muito luzes, assim. Pensei do meio para baixo. Então, pessoal, aqui estou finalizando agora a montagem da Cadê Mora Mariana, do Moreno Iluminado. Já fiz a nuca inferior, a nuca superior, as duas laterais. O topo. E aqui eu estou fazendo basicamente a franja, né? A parte da franja só. As duas últimas mexinhas aqui para finalizar. Aí nós vamos esperar o tempo de pausa. O cadê Mora Mariana chegar no tom que a gente precisa, entre 7 e 8. Assim que abrir, que chegar nesse tom, eu vou lavar, neutralizar e vou matizar a cor para que fique aí o Moreno Iluminado. Aí a gente volta mostrando essa parte de lavar, neutralizar e matizar a cor. Ok? Tudo bem aí, Má? Tudo em ordem? Tudo. Ansiosa já pelo resultado. Tá ansiosa? Normal, tudo fica mesmo. A parte mais demorada da montagem, que já está pronta. Uma das partes mais demoradas, mais difíceis, né? Fazer a montagem para que fique todo uniforme. E agora, depende muito de caderno da caderno. Uns ardem rápido, outros nem tanto. Uns fica meia hora. Já tive caderno que ficou três horas. Então depende muito de estrutura para estrutura. Certo? É isso aí. Bom, pessoal. Aqui, então, já foi... A gente fez aqui meio rápido para encurtar um pouco o vídeo, senão ia ficar muito grande, tá? A gente já descoloriu. Foi mais rápido do que eu esperava. Achei que ia ficar umas duas horas. Ficou meia hora. Já chegando num tom set de um oito para nove, que eu gostaria para ficar um Moreno Iluminado. Já amadei, já neutralizei todo o produto da descoloração. E já tonalizei as mechas, tá? Ainda não está aparecendo, porque esse cabelo ainda está nomeado. Agora eu vou escovar e finalizar. Talvez na luz eu não consigo ver, mas já deu até para ver uma diferencinha nas mechas, na cor. Mas vai dar para ver legal a hora que estiver finalizado. Então, daqui a pouco, o resultado final. Fica aí, aguenta aí. Olha que nós estamos encurtando, hein? Fica aí. Bom, pessoal, esse é o resultado do nosso Moreno Iluminado, da Mariana. Dá uma merda nisso aqui. A gente amavou, né? Quando ela chegou aqui, vamos recapitular o vídeo desde o começo. É, o que nós fizemos desde o começo. Desde o começo. Ela chegou aqui, ela estava com um pouquinho de creme de pentear. Então, a gente amavou com shampoo normal. Eu tirei o excesso de água. E fiz as mechas dela, mechas na água, tá? Coloquei um produto para proteger o fio. Que ela pode falar aqui melhor que eu pegando e sentindo o fio aqui, ó. Que não danificou em nada, nada, nada as mechas. Então, aqui tudo perfeitinho. Clareei em torno de três tons do natural. Para fazer esse Moreno, que ela está naquele em torno. Como ela tem um castanho natural aqui do Vago. Um cinco. Eu abri tom um oito. E matizei com sete. Para chegar nessa cor aqui, ó. Controle de sete. Para ficar essas mechas lindas aqui. Para valorizar ainda mais a Vanessa da Mariana. Ah! Gente, eu adorei a minha transformação, né? Porque acabou sendo uma transformação. Gostaria de agradecer. Danilo, passa suas redes sociais para quem está nos assistindo. Que é da região. Que dá para vir até o seu salão. Para fazer aí uma transformação. Fazer alguma coisa legal no cabelo. Como que está o Instagram? Danilo Silvano Cabelereiro. Ou Salão Danavan. Os dois, a amiga, conseguem achar. Tanto o Instagram como o Facebook. Então, Danavan ou Danilo Silvano Cabelereiro. Jogou nas redes sociais, você vai encontrar. Também vou deixar no link do vídeo. Eu deixo o Facebook e o Instagram. Aí é só você clicar e entrar e ver. Vamos fazer depois a foto e mostrar no final. Vamos fazer a foto no ano e depois. Vamos colocar no vídeo também. E aí, quem precisar de alguma dica. Alguma coisa que esteja ao meu alcance. Pode me chamar lá que eu passo dicas. Enfim, de dar. Está sempre se ajudando. Procura o Danilo. Você vai gostar. Está aí então o meu cabelo novo. Estou sem batom.